Você vai baixar nesse link o VST, ele tem tanto para Mac como para Windows. Você vai ter que baixar esses três arquivos. Como que a gente instala no Mac? Então você vai abrir uma nova janela do Finder, agora você vai procurar o seu HD principal do Mac. Vai clicar nele, depois em Biblioteca, depois em Áudio, depois em Plugs VST. Aqui tem a pasta Componentes, agora eu vou arrastar a que eu baixei na minha pasta. Aqui colocou para substituir porque eu já tenho instalado esse programa. Mas no seu caso não vai precisar de substituir. O segundo é o VST, vou arrastar na pasta do VST. E por último vai ser a pasta VST3. Vou botar aqui. Quando você for abrir o seu programa, já vai reconhecer automaticamente o plugin. Bom, já tem um canal midi aberto aqui. Vamos mudar esse tema aqui que eu já estou enjoado. Esse tema aqui. Vou colocar um mais dark. Aí, agora sim. Até mais no estilo. Vou procurar aqui o timbre. Depois que você instalou, você vai vir aqui em plugins. Arrastar ele aqui. Você pode digitar ele aqui também. Ele aparece mais rápido, ok? Então é esse carinha aqui. Vou pensar em alguma melodia aqui. Vou fazer qualquer melodiazinha aqui só para a gente brincar. Vou dar um BPM aqui. Não, está muito lento. Suponho 130. Então, eu vou fazer um BPM aqui. Então, eu vou fazer um BPM aqui. Bom, então, eu vou fazer um BPM aqui. Agora eu vou quantizar, vou selecionar tudo aqui, CMD U ou CTRL U no Windows. Vou mexer um pouquinho nesse timbre, mexer no ataque, amplitude, preamp. Colocar um reverb, abrir um pouco o chorus aqui, baixar o volume. Bom, agora o que eu vou fazer, eu vou duplicar esse canal. Vou conectar a melodia, vou criar uma melodia mais aguda agora, porque a gente já tem a base dos acordes. Vou mudar a oitava aqui. Só que como eu mexi na configuração, eu vou resetar ela de novo aqui. Na verdade eu vou colocar o timbre aqui novamente, porque ele já vem resetado. E aí 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 só esses Esse aqui também vou cotizar Também E também aqui Trazer um pouquinho mais pra ficar Foi demais Agora sim Agora vou criar um outro canal de MIDI Criar uma bateria né Vou usar a bateria do próprio Ableton Live Que é muito legal Tem drums Ai começa a travar Vem agora Eu vou escolher esse 808 aqui Vou jogar no canal de MIDI Que eu criei Vamos lá Cortizar Acho que faltou Cortizar essa melodia Alguma coisa dessa melodia Colocar um por dezesseis Trazer mais pra cá Cortar Aí Também Prozeiro Prozeiro Poderia ser automático o Quantize? Nesse caso não Porque eu quero simular Eu quero simular algumas notinhas Meio arrastado mesmo Então Por isso que tem que ser Algumas coisas A gente tem que editar nota por nota Pra ficar bem Bem humano mesmo Aqui também Meu Deus Aí Aqui também faltou Agora Agora pra finalizar Tem um plugin No próprio Ableton Live Que simula o vinil Ei Totó Cala a boca Totó O cachorro latindo ali Seguinte Ele vai estar aqui em Old effects Vou digitar Vinil Vou colocar ele na master No canal da master Olha que legal Vou exagerar o volume dele Só pra você sentir Aqui a intensidade Claro É óbvio que eu não vou deixar desse volume Então Vou baixar aqui Vou aumentar o master Já ficou na pegada no file Beleza? Então é isso aí Beleza?